Música Cadete Adelio Fernandes do Rego, Nebe Halaissai, Rússia Centro, Formação Treino FFDTL, Fila Faleona Bametinaru, Rodituir Treinamento. Música Cadete Né Polícia Militar capturaona, NOSF, Estado Maior, General FFDTL, Tenente General Alenã Tindimor, Aruka Tamahikas Rodita continua a treinamento. Quando você sair, a polícia cai e fala, não tem filha. Agora, o homem, o homem, o homem não matou. É mais de lá sair. Aí, em toda a arba cura, o homem fala, o homem não matou. O homem não matou. O homem não matou. Isso é um homem que não matou. É uma loucura. Não é uma dita lá, velha de impressão. Militar, não é militares, não é militares. Não é militares, não é militares. Não é militares, não é militares. Se você sair jovem, há militares lá. Há militares, há militares lá. O homem ele vai passar, o homem vai poder dar umaorters exuberância porque nação ninguém vai diápatia. Há militares, há militares lá, não é militares. Há militares são três anos de gráda. No homem, o homem, a mulher responde. Al!. Cor a militares, em 6 anos de gráda, eu falo em 7 anos depois de semana não sair. A oportunidade é a semana. A semana que vai sair, sair. Não há sorte de vida. A Vida é que os policiais não vão ficar. Nós estamos à noite, mas nós vamos lá. A semana que vai sair. A partir de nós, vai sair. O NEMOSCADETE FON FFDTLE NA INIDA RUSSIA MUNICÍPULO ALTEN DECIDI RESIGNA AN RUSSIA FFDTLE TAMALA AGUENTA O SISTEMA MILITAR RUSSIA CENTRO FORMAÇÃO TREINO FFDTLE MAIBE COMANDO FFDTLE PRÊNCIA RICAS O CADETE RESERVADO NUNE COMPLETA ATOS NEM CADETE FFDTLE ATOS NEM COMPOSTO RUSSIA CATEGORIA REZIME ESPECIAL ATOS RUA AUALUNULO RECENTOLO NORIZI MISERAL ATOS TOLO SANULO RECENTOLO NAPOLÉON SAVER ZIEMEN